Nesta terça, o Campeonato Paranaense está de volta com o jogaço na tela da Rede Massa a partir das 3h30 da tarde. O Coxa estreia fora de casa, enfrentando o Tricolor do Norte que busca a primeira vitória ao vivo, Maringá e Coritiba. E se liga no horário, nesta terça, a partir das 3h30 da tarde. Rede Massa, a casa do futebol paranaense. A casa do futebol paranaense.